Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui dar uma dica para vocês de um aplicativo de cargas, o qual eu utilizo, meu pai utiliza e vários outros do segmento de transporte que fazem parte do meu círculo social. A FEDBRAS é um aplicativo de cargas que foi lançado no ano de 2000 com o intuito de ajudar você, o profissional da estrada. Hoje, só para vocês terem ideia, hoje é o melhor aplicativo de cargas do qual você encontra inúmeras cargas em vários lugares do Brasil, só para ter ideia, olha hoje aí, só hoje tem todas essas cargas disponíveis na FEDBRAS para você. Como que você faz? Você baixa ele no PlayStores, vou deixar aqui para você para ficar mais fácil, e ali você cadastra seu veículo e procura a melhor carga. E a FEDBRAS, ela faz parte da minha família aí já faz muitos anos. Falou em carga, a gente corre em Big Alcine da FEDBRAS. Meu pai, por exemplo, hoje está lá em Arapongas e ele está lá procurando carga e eu estou aqui também, olhando para ele aqui. Só hoje em Arapongas tem 203 fretes, um raio de 80 km, que é o que eu coloquei. Então, vamos dar uma procurada aqui na FEDBRAS, né? Para encontrar aí um frete que descer com o destino que ele precisa, né? No caso, ele precisa retornar para Ponta Grossa, então vamos procurar alguma coisa que seja aí próximo da onde ele precisa estar, tá bom? Aí eu utilizo e indico para vocês. Tudo aquilo que é bom para mim, eu indico. Então, vem fazer parte aí da FEDBRAS. Aí, ó, achei uma carga de rambé da Ponta Grossa. Vamos ligar lá e vamos saber a respeito da carga, né? E aí, ó, hein? Legenda Adriana Zanotto